Vamos lá! Deixa o meu céu pra te levar O quê? Oi, nessa magia vou te conquistar Quero ouvir Se eu vou vir Deixa o meu céu pra te levar Hoje o paraíso é aqui Amazônia, Amazônia Patrimônio, humanidade Mãe, natureza O adorado de felicidade A vida é silêncio Pede proteção Senhor, olhai por nós Na busca incensante Pela evolução Um sonho delirante e atroz Lembras e mistérios Sol e lua E o mar Dois apaixonados Não puderam se casar Lida, ei, ara E cantou uma luz Cintila de estrela E é peixe que ceguz É nessa onda que eu vou me banhar E navegar no mar da ilusão Meu coração eu vou te entregar E sanciar a seguida Eu quero ouvir É nessa onda que eu vou Reparação Oi, ei, burritinho E burritinho